Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje galera, estamos aqui trazendo mais um esconde-esconde pra vocês. Galera, deixa o like, deixa o joinha que isso ajuda muito o canal, mano. Então, deixa o likezão aí, se você ainda não clicou no joinha, deixa aí. Vamos tentar bater 10 mil likes aqui nesse vídeo, mano. Sei que é quase impossível, mas se todo mundo deixar o like, a gente consegue, mano. Então, pou, likezão. E se inscreva, mano, que a gente tá quase chegando nos 2 milhões de inscritos, mano. Quase nos 2 milhões, então fortalece aí se inscrevendo, beleza? Pra gente chegar lá nessa marca incrível. Galera, esse aqui é o esconde-esconde, pra quem não conhece ainda o esconde-esconde, mano. Os caras ali, mano, os players, no caso, vão se transformar em NPC e eu tenho que adivinhar, mano. Se ele é player, se ele é NPC, beleza? Não tem nome, não tem mapa, não tem blip, não tem nada. Ele vai tá ali se fingindo de NPC, eu tenho que adivinhar se ele é NPC ou se é algum player, beleza? Beleza. A gente tem poucas chances de erro, beleza? E agora a gente vai lá e vamos tentar acertar todas. Quem já assistiu o esconde-esconde, comenta aqui embaixo e comenta o que acharam do vídeo. Vambora lá, galera. Tamo aqui já no local, beleza? Vai ser essa rua aqui, que é lotada, lotada de... Isso aqui é gangue, isso aqui é coisa de gangue, mano. O outro já tá rindo já, essa miséria. Não, não, eu vou ver agora. Vai ser, ó, esse aqui pode ser. Vai ser essa rua aqui, galera, e o corredorzinho ali atrás. Então, tipo um quarteirão, beleza? Então, agora a gente vai começar aqui analisando. Porque a gente tem que analisar, sempre analisar, né, mano? Ó, não posso encostar neles, mas tá aqui, ó. Esse aqui pode ser o GR, ó. Esse fumando aqui pode ser o GR. Por que não? Pelo amor de Deus, cara. O cara de tédio, aquele bicho ali, ó. Vamos ficar de falar com você? Mas a gente nunca faz isso, né, mano? A gente é inteligente. A gente dá uma olhadinha, dá uma analisada nos NPC, ó. Rapaz, eu não sei o que... Opa! Outra bigoda. Tá, mano. Na moral, aqui tem muito player, mano. Aqui tem muito player. É difícil, velho. Olha aí, ó. Tem muito player, TJ. Então, é só matar todo mundo, mano. Sabia, não? Oxi, os dois estão fazendo ação junto. Que diabo é isso? Eu acho que os dois ali não são, mano. Ah, não. O que o Nonô tá fazendo aqui, mano? Não interessa. Ô, Nonô, você sabe já, né, o que vai acontecer contigo, né, mano? Quê? Ó. É foda. Toma. Adivinca aí, TJ. Felipe, né? Adivinca aí, TJ. Pô, Felipe, na moral, você tem que manjar da malícia aqui do GTA, Felipe. Você parece burro? Caraca, mano. Esse grupinho aqui tá muito reunido. Esse grupinho aqui, com certeza, tem uns pilantrinhas aí no meio, ó. Não é possível, né? Eu voto no cara de preto e no cara de azul lá, de camisa comprida. Porque, tipo, se fossem os NPCs, acho que eles ficariam em triângulo certinho. Aqueles caras lá tão muito gostados. Mas eu não vou fazer nada agora, não, mano. Rapaz, na moral, tá muito difícil, mano. Porque, tipo, os NPCs são tudo igual, mano. O Nonô aqui vai tomar, mano. Acertei. Acertei, miserável. Galera, acertei dois já, mano. Acertei dois já. Por isso que é bom. Repara tudo primeiro, depois você ataca, mano. Repara tudo. Ó, esses caras aqui. Quem colocou esses NPCs aqui, mano, foi esperto. Porque tá difícil, mano. Esses carinha aí tá difícil. Aqui finaliza, né? Mas tem um beco lá ainda, né? Vamos lá ver o beco lá, mano. Ó, tem dois NPCs aqui, mano. De boa na lagoa. Só tomando conta da biqueira. É, mano. Olha isso aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha lá, vai, 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 vai. Deixa, tem um cara lá em cima. Olha lá, lá em cima, lá. Deixa, eu tenho certeza que alguém não é possível. Rapaz, lá em cima é sacanagem. Se colocaram lá em cima é sacanagem, mano. Não pode? Só o beco, mano. Só o beco. Aí, ó. Não, sério, sou eu, não tô zoando. Então, mas é só o beco aí, os caras aí, mano. Ó, só fitando. Mano, eu acho que tá lá na rua ainda, galera. Eu acho que o restante tá lá na rua ainda. Quando eu falo isso, eu sou louco? Não. Não. O da parede não é, mano. O da parede tá falando. Agora, essa bigoda careca aqui deve ser, mano. Certeza que a bigoda careca é, mano. Pergunta qual shampoo que eu uso. Qual shampoo você usa? Não tem graça, cara. Beleza. Vamos voltar ali, galera, porque eu acho que é um desses aqui, mano. Aqueles dois ali, sempre fica dois ali. Eu acho que não é, não. Esses aqui, eu não sei. Caraca, tá muito difícil. Ah, esse aqui eu já acertei, mano. Esses caras aqui, mano. Eu vou vim nesses aqui, porque olha só, nunca vi, mano. Parece que a gangue toda tá ali, ó. Tô fazendo uma reuniãozinha aqui. Eu vou vim nesse daqui de preto aqui, mano. Eu não vou bater, porque senão vai bater em um monte. Mas esse de preto aqui é o que eu quero atacar. É alguém? Então, acertei, acertei. Ted, vem pra cá. Acertei três, acertei três. Agora, mano, eu tenho que ver aqui mais um, mano. Que eu não sei qual que é. E eu tô desconfiando desse careca aqui, mano. Desse careca cabeludo aqui. E aqueles caras ali do lado ali, mano, ó. Mexendo no celular. Ó, tem mais dois ali, mano. Galera, agora chegou a hora, mano. Agora chegou a hora. Agora é a hora de, tipo, é tudo ou nada. A gente já analisou tudo. A gente tirou os que, o que a gente tinha certeza que não era player. E agora sobrou os que parece player. Que não tem jeito. É só arriscando. Porque não tem nome, não tem blip, não tem nada. Então a gente vai começar arriscando, beleza? Eu vou começar arriscando, mano. Por aquele carinha ali, mano, ó. O de azul, beleza? Vou dar um, ó. Ai, ai, ai. Pelo praga. Era você? Local. Era. Não falei, mano? Eu tenho certeza que aqui não tem mais nenhum. Maluca é brabo. Galera, agora sempre é o GR, mano. Só falta o GR. Sempre é ele, velho. Caraca, qual que é o GR, mano? Tem muito cara que eu desconfio, mano, ó. Igual esse aqui, ó. Esse ali eu desconfio. Esse do celular aqui eu desconfio. Eu vou lá, eu vou acertar, mano. Vou acertar aquele carinha lá. Eu tenho, foram, eu tenho o quê? Eu tenho, eu tenho, quatro, cinco. Eu tenho duas chances pra acertar o GR, beleza? Porque eu não errei nenhuma. Eu vou testar nenhum desse daqui, beleza? Nesse aqui. NPC, miserável. Como você é burro. Agora eu só tenho uma chance pra acertar, mano. O GR. Dentro desse NPC tudo miserável aqui. Será que é esse, mano? Tô nem aí. Vou pegar esse aqui. Ah, velho. Caraca, velho. Qual que era você? Você é o de amarelo? Aham. Eu fui você ligeiro, pode falar. Não. Não, velho. Porque, tipo assim, na hora que eu passei aqui tinha gente aqui. Então eu falei, ah, velho, não deve ser. Então, por isso que eu fui ligeiro. Sabe ligado daquela hora que você passou aqui assim, ó? Aham. Vai ser aqui, pá. Aí eu vi o NPC aqui. Aí eu falei, ah, vou montar um igual. Aí o outro tinha subido, fui lá e fiquei aqui. Ah. Miserável, hein? Agora quem vai procurar é o TED, beleza? Galera, voltamos. Agora eu tô me escondendo, como vocês podem ver aqui, mano. Já tô escondido. Já tô fingindo ser NPC. Isso aqui vai ser impossível dele acertar isso aqui, mano. A gente tá na groove aqui só pra complementar o... Só pra complementar o vídeo, beleza? Eu vou expectar aqui, mano. A galerinha primeiro. Deixa eu ver aqui o GR. Como que o GR tá? Vamos ver aqui o GR. Ah, o GR. Já errou um. Vou, eu quero ver quem é os caras, mano. Eu quero ver quem é os caras. Aqui tem mais um, beleza. Vamos ver os jogos. Os jogos tá aqui, beleza. E vamos ver o Lucão, mano. Vamos ver o Lucão aqui, ó. GGWP. Pode ir, mano. É dessa esquina aí pra cá. Que isso? Beleza, beleza, Ted Snow. Beleza. Agora é só a hora de brilhar, meu parceiro. Já errou um, né? Aham. Vala, né? Pega uma faquinha que vai ser melhor, mano. Isso aí deve sair dando pancada em todo mundo. É verdade. Caraca, GR. Não foi dessa vez, hein, que você ficou por último. Ah, não. Beleza. Ih, rapaz. Acertou. Miserável. Ah, não, eu não confio, não. Miserável, velho. Quase que ele pegou o cara, mano. Já que eu ensinou aí no Lucão, é porque eu já tô com o Lucão não fazendo alguma coisa. Ah, Lucão, Lucão. O que foi? Aí, na moral, não vale passarinho não, viado. Mata, Ted, mata. Mas que que é isso, rapaz? Errou dois. Aqui, caralho. Ai, velho, na moral, mano, na moral. Caraca, mano, esses grupos tão muito enclausurados. Vocês têm que se afastar um pouco, galera. Esses grupos, assim, ficam muito enclausurados, mano. Mano, tenho certeza. Tem um aqui, outro ali, outro ali. Beleza. Tá sabendo legal. Já errou duas, né, Ted? Já errou. Três. Duas. Errou três? Uma. Uma lá em cima e uma ali. Ah, não foi mal. Ah, miserável. Voltou no Jerry. Quatro, caraca, mano. Tamo perdendo a linha. Tamo perdendo a linha, viado. Tamo perdendo a linha. Cinco. Acertou? Eita, matou o cara? Matou o Lucão. Beleza, mano. Beleza, cinco. Só falta mais uma, só falta mais uma. Ó, deixa eu prestar atenção nos detalhes. Ah, não, falta duas, quer dizer. Falta duas. Assino que eu não sei lá, hein. Não interessa. Olha os detalhes. Olha a cervejinha. Nunca vejo ninguém com cervejinha, mano. Não, não, não vou confiar, não. Eu tava até desconfiado isso aqui, mas não ensinei ninguém como é que senta. Matou. Ixi, caramba. Tá encarando demais. Quando encara demais assim, porque vai matar, mano. Ué, não me achou, não. Você não preparou um detalhe. Matou. Ai, acertou. Ah, miserável. Acho que é o GR, é o GR? E morreu. Olha o passarinho aqui, mano. Olha o passarinho. O passarinho caiu, viado do céu. Ixi, que onda essa, meu irmão. Mano, não era ninguém não, velho. Eu tava só zoando. Mas foi coincidência. Caiu um passarinho aí. Ai, ai, ó. Esse era o detalhe. Esse é o detalhe. Esse cara é só do modo história. Mas já acabou sua chance. Você errou quatro, acertou três. Foi? Foi, foi, foi. Da hora. Aí, ô, Ted. Vai lá naquele menor sentado lá, mano. Mentira, eu não ensinei ninguém como é que senta, não, mano. Não ensinou, não? É só apertar o botão barra aqui. Aí, ele senta. Ah, mentira, velho. Galera, esse foi o vídeo. Se você gostou, sabe, né? Likezão. Se inscreva aqui no canal, se não for inscrito, mano. Compartilhe com todo mundo aí, pra dar aquela fortalecida, beleza? O canal da galera que participa vai estar na descrição. Passem lá. Tamo junto, é nóis. Até o próximo. Tchau, tchau, tchau.